E foi sepultado na manhã, essa manhã em Presidente Prudente, o corpo do médico Diego Ralf Bonfim, que foi assassinado a tiros no Rio de Janeiro. Durante essa manhã, muitas homenagens e comoção durante a cerimônia. Pela manhã, a movimentação era grande na casa de velório para a despedida do médico Diego Ralf Bonfim, de 35 anos. Familiares e amigos estavam emocionados. Diego estava com um grupo de médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando foram baleados. Outros dois ortopedistas também morreram e um ficou ferido. Diego Ralf Bonfim era formado pela Universidade do Oeste Paulista e especialista em reconstrução óssea pela Faculdade de Medicina da USP. Era um aluno bem responsável e também nós temos uma certa ligação com a família, uma vez que nossas filhas, minha filha mais nova, estudou com a irmã dele e nós tivemos bastante contato e ele foi várias vezes na minha casa. Era um aluno exemplar e depois se tornou um profissional brilhante. Imagina a dor dessa família, perder um filho de uma maneira tão estúpida como essa. Então é preciso que a sociedade se organize para que as autoridades tenham um certo controle, porque está cada vez mais difícil a situação. A rua, em frente à casa de velório, foi interditada para o cortejo. Após mais de 15 horas de velório, o corpo seguiu para o cemitério campal na zona sul de Presidente Prudente. O clima era de muita tristeza. A deputada federal, Sâmia Bonfim, irmã de Diego, esteve o tempo todo ao lado dos pais. O marido dela, o deputado federal Glauber Braga, também acompanhou. Para homenagear o médico, familiares e amigos levavam girassóis, simbolizando a lealdade, o respeito e a busca por luz. Após falas emocionadas, o médico foi enterrado com aplausos. Sem dúvida, a gente vai seguir muito junto como família. Ele também tem muitos amigos que, tenho certeza, vão estar com a gente. E, claro, seguir acompanhando não só o inquérito relacionado ao caso dele e dos outros dois, mas a toda essa situação grave de conflito e de guerra que existe no Rio de Janeiro e no Brasil. É muito indignante que essa lógica de milícia que briga com o tráfico, que tem um poder paralelo, que muitas vezes se confunde com o próprio Estado, não é o primeiro caso, assim. Torço para que seja o último, mas a gente sabe que não é tão simples, porque a gente está falando de um poder muito profundo, de uma lógica muito estruturada, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. E eu como, enfim, parlamentar, não só como irmã, mas unindo as duas coisas. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que essa situação não se perpetue no nosso país, porque hoje foi com a minha família, mas poderia ter sido com qualquer outra. É realmente muito triste a nossa solidariedade a toda a família. Então, vamos lá.